E o relacionamento deles parecia até que tinha saído de um filme de romance, mas esse filme não teve um final feliz. Ray também viu atrás do galpão da casa um monte enorme de naftalina, então chegaram lá para fazer essa busca na casa dela, e aí encontraram as caixas com o que parecia ser... Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um Terror Real. Nesses vídeos eu pego um caso real sobre um crime que aconteceu, pesquiso todos os detalhes para vir aqui contar para vocês. Antes de começar, eu preciso avisar que esse vídeo não é recomendado a quem é sensível a esses assuntos. Vai ter descrição de morte, assassinato, coisas bem ruins. Se esses assuntos assim te incomodam, recomendo que você não assista esse vídeo, deixa para ver os outros que são mais leves, porque esse daqui é bem tenso. Mais uma coisinha, eu quero pedir para que vocês mantenham os comentários não ofensivos dentro do possível, só para que teu comentário não seja deletado ou marcado como spam pelo YouTube. E para eu continuar fazendo vídeos assim. Obrigada. Ok, deixa eu apresentar primeiro para vocês sobre o que vai ser esse vídeo hoje e o que me fez achar essa história. Eu estava assistindo American Horror Story pela milésima vez, e num episódio da quarta temporada tem um cara que vai na casa de umas mulheres, que elas estão fazendo uma festa Tupperware, que era bem comum alguns anos atrás. E esse cara acaba assassinando essas mulheres. Aí eu parei esse episódio e fiquei pensando, será que foi inspirado em alguma coisa que aconteceu de verdade? Porque eu não duvido de nada. Aí eu fui lá e joguei no Google, Tupperware, assassinato. E eu achei uma história bem bizarra. Antes eu preciso esclarecer que essa história que eu achei não tem nada a ver com o episódio, e não tem nada a ver com a marca Tupperware. Mesmo assim, é bizarramente interessante. É sobre uma mulher, uma avó, que assassinou alguém e guardou em containers de plástico. Quanto mais eu lia sobre, mais triste e bizarro ficava. Então eu pesquisei tudo que eu pude para vir aqui contar para vocês sobre essa vovó assassina. Se tu já ouviu algum vídeo meu, você vai perceber que eu gosto muito de pesquisar o início da vida das pessoas. Onde elas nasceram, como foi os pais, a infância, todas essas coisas assim. Mas sobre essa pessoa eu não achei. Não temos informações. Então nós já vamos começar mais pra frente. Loretta Doyle e Daniel Borrows, conhecido por todos como Danny, foram namorados no ensino médio. O que chamam de High School Sweetheart. Inclusive, a família deles eram bem próximas. E Loretta era a babá de Ray, que era o irmão mais novo de Danny. Mas a vida aconteceu e eles não ficaram juntos e perderam contato. Cada um foi pra um lado, casaram com pessoas diferentes e seguiram a vida. Muitos anos depois, Loretta procurou por Danny na internet, no Facebook. Então eles ficaram sabendo do paradeiro um do outro e voltaram a se falar. Quando o relacionamento deles não estava funcionando, do Danny com a esposa dele e da Loretta com o marido, eles começaram a conversar um pouco mais, a se reaproximar. Mas foi só isso. Afinal, eles eram casados. Loretta já tinha sido casada e divorciada e estava com o seu segundo marido. Até que Danny se divorciou e Loretta ficou viúva. Quando Danny ficou sabendo que ela ficou viúva, ele foi atrás dela. Na época ele tinha 50 anos e ela tinha 45. Danny resolveu procurar ela pra dizer que ele sentia muito pela perda dela, pelo marido dela que faleceu. Nisso, os dois se reaproximaram e ficaram juntos de novo. Não demorou muito pra que esse relacionamento deles ficasse sério e eles então se casassem. Depois que Danny se divorciou da segunda esposa, ele acabou meio que se afastando dos filhos. Ele estava muito magoado, sabe? Loretta então ajudou ele a se sentir bem de novo e a se aproximar de novo da família. E isso funcionou. Todos estavam felizes, próximos se visitando. Inclusive o irmão dele, o Ray, sempre falava com ele todos os finais de semana. Os filhos, tanto do Danny quanto da Loretta, iam lá na casa deles, levavam os netos. Uma família que tinha a sensação de estar completa e feliz. A filha de Danny disse que gostava muito de Loretta. Que elas se davam super bem, que a Loretta era gentil e querida com ela, enfim. Todos pareciam muito felizes. E Danny vivia dizendo que ela fazia ele feliz. E o relacionamento deles parecia até que tinha saído de um filme de romance. Depois de tantos anos assim, se reencontrar, ainda existia um amor ali, sabe? Mas esse filme não teve um final feliz. Como nem todo relacionamento é perfeito, eles também tinham seus problemas. Infelizmente, Loretta era viciada em apostas. Ela gastava, perdia muito dinheiro com isso. E eles discutiam muito por causa disso. A família deles sabiam que ela tinha esse problema. Então, quando de tempos em tempos, ela parecia estressada e dizia que eles tinham brigado, já sabiam que era por causa disso. Outra coisa que estava sendo bem estressante no relacionamento deles, era a distância do Danny com a família dele. Os filhos e os netos moravam na Flórida. E eles moravam em Nova Jersey. Para ele, era muito longe. Ele queria ficar mais perto. Danny queria se mudar para a Flórida. Mas a Loretta não queria de jeito nenhum. E disse que não importa o que ele dissesse ou fizesse, ela não ia se mudar para lá. Isso começou a causar cada vez mais estresse no relacionamento deles. Porque Danny colocou na cabeça que ele ia sim para a Flórida. Que eles iam se aposentar e viver lá o resto da vida. E a Loretta já tinha colocado na cabeça que não ia não. E ela não ia deixar isso acontecer. A Loretta realmente não queria se mudar. Mas ela também não queria ficar sem o Danny. Então ela resolveu matar ele. Em agosto de 2007, Loretta esfaqueou Danny até a morte. E mesmo depois de sofrer uma morte tão terrível, o que restou do corpo dele não teve descanso. Loretta deixou o corpo dele em uma banheira por dias. Para tentar drenar o sangue de alguma forma e fazer menos sujeira antes de cortar ele em pedaços. As partes do corpo dele ela guardou em caixas. Essas caixas grandonas de plástico organizadoras, sabe? E essas caixas ela colocou num armário. E a cabeça dele ela guardou na bolsa dela. Para que não ficasse tudo podre e fedido, ela envolveu as caixas em nove sacolas de plástico. E vivia enchendo de aromatizador, perfumes, naftalina e coisas assim para que não ficasse fedido. Antes de tudo isso, Loretta já tinha combinado que ia sair de férias com os netos. Então, imediatamente após assassinar o marido, ela saiu de férias com os netos. Quando ela chegou lá com as malas pronta para viajar, perceberam que ela estava agitada, parecia estressada. E aí ela disse que tinha brigado com o Danny. Como as discussões entre eles não eram novidade, ninguém ligou. Lembra que eu falei que eles viviam brigando por causa do problema dela com apostas? Pois é, acharam que era mais uma dessas. E que depois tudo ia se resolver de novo. Quando Loretta voltou de férias, ela então resolveu vender seus pertences, vender a casa e se divorciar de Danny. Esse divórcio aconteceu 18 meses depois do assassinato. E ela fez isso para ter acesso às partes do lucro dele na venda da casa. Ela assinou os papéis do divórcio se passando por ele. Danny Burroughs foi visto pela última vez em agosto de 2007. Quando ele estava na frente da casa dele montando o cortador de grama. Recentemente ele tinha feito uma cirurgia no ombro. Então Ray, o irmão mais novo dele, ligou para perguntar como é que ele estava. Queria saber se ele estava bem, como é que ele estava se sentindo depois da cirurgia. Foi quando todo o caos começou. Foi a Loretta que atendeu e ela disse, não, não, Danny não está aqui. Ele me deixou do nada. Ela disse que um dia uma mulher loira mais nova chegou lá em um Hammer amarelo, que é uma SUV. Aí o Danny entrou no carro e disse que estava deixando a Loretta por essa mulher. E foi embora. Loretta também disse que esse carro tinha placas da Flórida. E que os vizinhos viram esse carro chegando lá. Mais tarde os vizinhos disseram que não lembram de algum dia ter visto um Hammer amarelo. Não lembram de nada disso. Ray, imediatamente, achou isso muito estranho e muito suspeito. Até porque ele era super próximo do irmão. Eles viviam se falando. Eram melhores amigos. Então se o Danny estava planejando fazer alguma coisa assim, ele ia ter contado para o Ray. Ele também achou muito estranho que quando ele foi lá na casa para fazer mais perguntas para a Loretta. Ray não conseguiu entrar na casa porque ela tinha mudado o código de segurança da casa. Ray também viu atrás do galpão da casa um monte enorme de naftalina. Aí ele perguntou para que tudo aquilo. E a Loretta disse que era porque uma marmota tinha morrido lá. O que tiver de citações aqui no meio, eu vou ler para não errar nada, tá? Então, o Ray disse. Assim que ela me disse que meu irmão se levantou e foi embora, eu sabia que algo estava errado. Meu irmão e eu éramos amigos. Nos víamos todo final de semana. Fui cinco vezes naquela casa e fiquei ouvindo suas mentiras. E meu irmão poderia estar no quarto ao lado em um container apodrecendo. Outra pessoa que achou tudo isso mega estranho foi a filha dele. Ela disse que não fazia o mínimo de sentido o que Loretta estava dizendo. Que Danny nunca ia pegar e levantar do nada e ir embora e não levar nada dos pertences dele. Ele não levou o relógio, não levou a carteira, não levou nem a escova de dente. Não faz sentido. Por algum motivo, mesmo se dando muito bem com a madrasta, a filha de Danny diz que tinha certeza que Loretta tinha matado o pai dela. E ela vivia insistindo nisso. Em setembro de 2007, então, Danny foi dado como desaparecido. E aí começaram as investigações. Mas não conseguiam achar nenhuma evidência, não conseguiam achar nada. Loretta ficava dizendo que ele só largou dela e foi embora. O caso não ia para lugar nenhum. Então, eles desistiram. Virou o que eles chamam de cold case. Que é quando um caso esfria e fica sem solução. Tem mais uma coisa que a Loretta estava fazendo. Para que ninguém suspeitasse e realmente acreditasse que ele foi embora. Ela ficava acessando o Facebook dele como se fosse ele. Postando coisas como se fosse ele. Tipo, ah, estou aqui na Flórida, estou com outra mulher, coisas assim, sabe? Ela não postava muito. Foi bem pouco que ela fez isso. Mesmo assim, ela fez isso, respondia mensagens e coisas assim. Tentando se passar por ele. Tentando fazer de conta que ele estava bem, que estava tudo certo. Bom, algumas semanas depois que o marido foi dado como desaparecido. Ela começou a vender os pertences dele. Inclusive um relógio que vivia com ele. O que deixou tudo ainda mais suspeito. Aí ela ofereceu algumas coisas do Danny para um amigo dele. Perguntando se ele queria comprar. Aí esse amigo perguntou para a Loretta. Tá, mas o que você vai fazer se ele voltar e ele quiser essas coisas? Aí ela só respondeu com um, não precisa se preocupar. Ele nunca vai voltar. Depois disso, ela se mudou para uma outra casa. Mas ela não queria se livrar de Danny. Então ela levou as caixas com os restos de Danny para essa nova casa. Mais uma vez deixando guardado em um armário. Os anos se passaram. Nada aconteceu. E em fevereiro de 2013, um membro da família de Daniel contatou uma unidade de investigação que recém tinha sido aberta. Era uma unidade de investigação desses casos frios. Casos que nunca tinham sido solucionados. E em maio de 2013, o caso foi reaberto. E aí uma investigação conjunta da polícia de Hamilton Township e da polícia do estado de Nova Jersey resultou em dois mandados de busca para a casa da Loretta. E aí os restos mortais de Danny foram finalmente encontrados. Todos suspeitavam que ela tinha matado o marido. Então chegaram lá para fazer essa busca na casa dela. E aí encontraram as caixas com o que parecia ser restos humanos. E aí enviaram para o laboratório para fazer a análise de DNA. E foi confirmado que era o marido dela. Mesmo assim, no mesmo dia, ela foi presa. Só que a sentença definitiva dela demorou um tempinho. Essa parte eu vou ler para não ficar nada errado, tá? Kathleen Bond, a promotora assistente, disse em um comunicado. Suas ações são inimagináveis. Coisas de pesadelos e filmes de terror. Ela não apenas esfaqueou brutalmente seu próprio marido até a morte. Mas então, de forma horrível, ela pegou uma faca serrilhada e desmembrou seu corpo. E o deixou apodrecer por seis anos. Ela merece passar o resto de sua vida na prisão. E a família e os amigos de Danny Burroughs merecem justiça. Sabendo que eles nunca precisam se preocupar com a saída dela da prisão. Durante o julgamento foram apresentadas provas que Daniel estava reformando a casa deles para vender. Com a intenção de que ele e a esposa se aposentassem na Flórida. Ah, lembra que eu falei que ela enchia os sacos e as caixas com perfumes, aromentizador, naftalina e coisa assim? Pois é. Isso funcionou. Porque ela recebia pessoas na casa e ninguém nunca notou o cheiro. Porque ela ainda fazia a manutenção disso para não ser descoberta. E ninguém fazia nem ideia de que estavam a poucos metros de um cadáver cortado em pedaços. Antes da sentença, seis amigos e familiares da vítima falaram no tribunal. E contaram que Daniel era uma pessoa muito boa, gentil. Que ele se doava para as outras pessoas, que ele sabia consertar, fazer coisas. E ele adorava fazer isso e ele adorava ajudar as pessoas. Ele realmente era uma pessoa boa. E também falaram sobre o impacto que esse assassinato teve na vida delas. E o quanto foi horrível esses seis anos de angústia buscando por ele. Antes que o corpo e a causa do desaparecimento fosse descoberto. Teve uma pessoa que leu uma carta no tribunal que foi escrita pela filha de 12 anos dele. Essa filha de 12 anos era amiga da neta de Loretta. É muito bizarro isso. Nessa carta, ela conta que agora ela tenta lidar com o fato de que, anos antes, ela dormiu na casa de Loretta. E que Loretta deixou elas dormir no quarto que tinha esse armário. Que tinha os pedaços desmembrados de Daniel. Imagina só que coisa mais horrível uma criança saber disso. Loretta foi presa no dia da busca, 17 de maio de 2013. E indiciada por assassinato e impedimento de apreensão em 8 de abril de 2014. Mas a condenação definitiva dela saiu tempos depois. E no dia 22 de maio de 2015, depois de um julgamento de quatro dias, Loretta Doyle Burroughs, com 63 anos, foi condenada a 55 anos de prisão. Pela morte do marido e por ocultar evidências do crime. Para impedir a sua própria apreensão. Ela nunca mais vai ser da cadeia. Porque ela tem que cumprir 85% da sentença dela. 46 anos e 9 meses. Antes de se tornar elegível para a liberdade condicional. Então, para ser elegível para a liberdade condicional. Ela vai ter que viver, no mínimo, até 110 anos. Quando Loretta ouviu a sentença dela, ela chorou muito. Ela parecia muito triste. A filha de Daniel disse. Saber que ela guardou ele por 6 anos é revoltante. É inacreditável. É indescritível. Quem é que faz uma coisa dessas? O irmão dele, Ray, disse. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Minha mente está envolvida no que aconteceu com o meu irmão. Ele disse em uma entrevista, lutando para conter as emoções dele. Por causa de tudo isso, e porque ele ficou lutando e insistindo que era suspeito o desaparecimento do irmão. Ray ficou impossibilitado de trabalhar por 5 anos. Loretta já tinha sido presa por roubar dinheiro em um lugar que ela trabalhava. E por falsificar assinaturas e roubar mais dinheiro ainda de um outro lugar. Mas não tinha dado em nada. De qualquer forma, isso era uma coisa em que Ray insistia. Ele dizia, ó, ela não é uma boa pessoa. Ela só engana muito bem. Ela matou o meu irmão, eu tenho certeza disso. Mas, infelizmente, ninguém ouviu ele. O detetive que lidava com ele só respondia com... Só porque ela é mentirosa não significa que ela é assassina. Esse cara deve ter se arrependido muito de ter dito isso e de não ter dado bola para o Ray. Tem mais coisas também que o Ray disse. É muito triste quando ele fala do irmão. Por quase 7 anos, ele não desistiu nenhum segundo em procurar pelo irmão porque eles eram muito próximos. E eles gostavam muito da companhia um do outro. É muito triste. No dia da condenação dela, que ela chorou, um amigo de Danny, aquele que perguntou o que ela ia fazer se Danny voltasse, disse... Essas lágrimas de hoje são falsas. Ela só tá chorando porque agora sabe que vai ficar na prisão pelo resto da vida, que foi pega. A família de Danny diz que, apesar do choque, sentem que tiveram um tipo de alívio. Por finalmente saber do paradeiro dele. Por finalmente poder enterrar ele. E por Loretta finalmente ter sido condenada. Mas o irmão dele diz que nunca mais vai conseguir sorrir como sorria com o Daniel. Porque ele perdeu o melhor amigo. Loretta matou a facadas o próprio marido porque não queria se mudar com ele pra Flórida. Cortou o cadáver em pedaços e guardou esses pedaços em caixas porque não queria ficar sem ele. Essas caixas foram guardadas em um armário, em um quarto de visitas, onde ela recebia visitas. Se mudou de casa, levou junto as caixas e ainda estava planejando se mudar mais uma vez e levar as caixas mais uma vez. Mas a polícia encontrou essas caixas antes. Ela fingiu nas redes sociais que ele continuava vivo pra ninguém suspeitar dela. E pra que ela não ficasse sem o dinheiro do divórcio com ele. Ela conviveu com as caixas e com o crânio na bolsa por mais de seis anos. E de tempos em tempos ela pegava esse crânio dele e conversava com ele. Como se Daniel ainda estivesse ali. Ninguém soube do paradeiro dele por seis anos. Até que finalmente foi descoberto e a família pôde ter um pouco de paz. Parece até roteiro de filme de terror. Cuidando só um pouquinho que você vai escrever, me conta ali nos comentários o que você achou dessa história. Eu achei mega triste e bizarra. E eu não duvido nada que ela tenha feito alguma coisa pro outro marido. Porque assim, o primeiro casamento ela se divorciou. O segundo, o marido morreu. E ele morreu de uma overdose. E a família desse marido disse que também suspeitava dela. Mas não fizeram nada, nunca pediram nenhuma investigação. Então ninguém tem mais informações sobre isso. É só um... hum... talvez... não duvido também. Essa história ficou bem parecida com o último terror real, né? Que o cara matou o pai dele. O guardou em caixas também. Só que ela conviveu por muitos anos. Se levava junto. Conversava com o crânio. É um negócio... parece muito mais frio do que o último. Nossa. Enfim, se você tiver alguma sugestão de alguma história bizarra, pode deixar ali pra mim nos comentários. Já me digam também se vocês gostaram do cenário novo. Bonitinho, né? Um paninho novo pra deixar aqui. Eu vou ir variando os cenários pra vocês. Pra não ficar tão tedioso. Bil, vem cá. Ai, que feguiça. Tava mimindo, meu amor. Mas quero. Vou dar o tchauzinho aqui junto com o Bil, porque vocês gostam quando ele aparece. Pra mais vídeos assim, é só clicar no gostei e se inscrever no canal. E se você clicar naquele sininho que aparece ali do lado, isso ativa as notificações e o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui. Se você quiser ajudar o canal, você pode fazer isso compartilhando os vídeos. Isso me ajuda muito. Ou se tornando um membro do canal. Bil, você tá peguiça, tá derretendo aqui. Se você quiser ver coisinhas extras de mim, do Bil, e spoilers dos próximos vídeos, é só me seguir no Insta. Eu espero muito que você esteja se cuidando. Muito obrigada por assistir. E a gente se vê na próxima. Bye! Lindo. Ponto. Fez a participação feita. Beijos! Quer receber cachê? Quer? Que lindo! Chegue a participação feita. Eu fiz bem. Eu estava. Eu estava. Eu realize. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei.